Aí 90, sabe no freestyle agora menor que 70 Pra você ver que eu rimo no beat Feio e bigodudo igualzinho o boneco do Alex Kidd Então sabe, meu mano quem jogou videogame Pra você ver que eu faço freestyle e aqui você pele Entende mano, no freestyle te dizer Quem jogou videogame você perdeu, é game over pra você Então pega na sessão, eu faço tranquilão Eu vou seguindo, fazendo a minha continuação Pra você ver meu mano no freestyle a sabedoria Eu te ganho te gastando na sua sabedoria Então cê pega mano, no meio do meu free Por isso no freestyle agora você vai cair Porque cê sabe, você vai cair Cê não ganha de César nem aqui que você vai ganhar aqui Então pega no freestyle, eu passo no meio da sessão Repetir a palavra aí, mesmo assim tô tranquilão Olha só meu mano, vou te dizer Você tirou foto com o Asi, mesmo assim ela não vai te fortalecer Porque sabe, meu mano no freestyle Puxa 90 com o meu barça vira rima no detalhe Vai, vai, vai Eu deixo, pô, seu Asi Você falou que vai ganhar perante a minha sabedoria Hoje eu te apresento Cê sabe, a dor ria Que hoje eu te apresento E é bom você estar bom Até porque eu acho que cê não ganha em quesito Ganho de você, tá fora de alcance Joguei meu game ou vemos Só que eu nunca precisei mais que uma chance E hoje eu tô aqui Eu tenho uma vida Para mostrar que eu sou bom e deixar a tua destruída Isso que é encaixar rimas sobre o instrumental E do mesmo jeito conseguir usar o seu mental Você é um banal que só fala dessa beleza Que cê não tem natura Eu falo de feiura Que essa é contra a cultura 90 contra a proposta Acabando contigo, tá fudido Pra mim tu é um bosta que fala, que fala Só que no mundo não fala nada Que tem a mente fachada E na fiada diz que eu não entendi nada Então cala tua boca Você fala pra caralho Mas a sua mente é ok Então vou dar uma travada Entendeu aliado Porque eu dou uma travada Mas sei que parece que tá travado Então 90 chegando aqui no bagulho Enquanto você sabe que é um empulho Agora uma vez eu te debulho Tá foda rimar Vou falar do César Pra ver se tira o barulho Né não? Então a temporada guardada 90 acabando contigo Espero que não sobe mágoa 90 que deságua Você é uma água que correu Mas é uma água que na fonte do 90 se fudeu Agora cê tá fudido Já tá todo peloído Com os demônios do meu corpo Cê não é santa destruído Então sai daqui Porque você não enfrenta Olha em câmera lenta Na frente o 90 Que ele é tipo penta Mas eu faço pente Cê não tem o pente Precisa de um pente Então pego a lente Pra ver se te enxerga Na sessão Moleque na disciplina Mandou a rima Do subzero Na primeira fase a rima Então cê sabe Nessa disciplina Me chama de escop Eu que eu te apresento O inferno de rima Cê tá vindo mano No meu free Nessa sessão Eu já passo Meu freestyle no meio Da minha condição Pra cê ver Moleque O que é que você tá falando Eu sei que no freestyle É que você tá já panguando Entende meu mano Vou te falar Entende uma parada Que no freestyle É que vou te explicar Entende como eu faço Sem caô Tu tirou foto Pra ela querer pegar Mas foi o Chris que pegou Cê quer desaciar E eu não tô entendendo Várias fotos com medusa Mas é o Chris que tá comendo Tu pede ser mais Hoje tá vendo a sessão Eu vou puxar contigo Pra cê ver a gastação Entende meu mano Que eu tomo agora o retorno O que ela já te deu de fora Eu e o Johnny não foi de cor Sem me ver né Caralho Noventa Almirante Almirante noventa Barulho pra MC Almirante Barulho pra MC noventa MC noventa MC almirante Só levanta a mão noventa rapaziada Só levanta a mão pro noventa O que é que é que eu te deu noventa Acho que não deu não Só levanta a mão Almirante pro amor Porra Tá brincando né cara Almirante com as indicadas na próxima fase Existe o capítulo Como eu tive de cânceria para MK